Contingência no Facebook Ads para Dropshipping É isso que eu vou te explicar nesse vídeo aqui em detalhes, passo a passo Todos os pontos aí de uma contingência blindada Pra você conseguir anunciar os produtos do seu e-commerce Da sua loja de Dropshipping Então presta muita atenção e bora pro vídeo Fala meu amigo e fala minha amiga de Yogo Caixeta na área Você viu que tá tudo vermelho aqui, até minha cara tá vermelha aqui Eu não consegui nem arrumar a luz ali Isso daí é um sinal de alerta, de bloqueio no Facebook Ads Então presta muita atenção aqui que eu vou jogar uma praga Faz tempo que eu não jogo uma praga Se você é um chupim, ou seja, se você não é inscrito no canal Eu te jogo uma praga que você vai ter trocentas mil contas bloqueadas E não vai conseguir anunciar Nossa caixeta, que triste isso Mas é fácil, é só clicar no botão abaixo e deixar de ser o chupim Então vamos lá, só pra você entender o que é contingência Contingência é quando você tem algo que você não precisa usar Por exemplo, você tem um monte de comida na sua casa Arroz, feijão, que sei lá, você tá esperando acontecer alguma coisa Você não quer usar essa contingência de comida ali Mas, se caso alguma coisa acontecer, você tem aquela comida lá A mesma coisa, por exemplo, você estoca água dentro de casa, tá? Você não quer usar aquilo, chegar numa situação de usar aquilo Mas se precisar, você tem Então é a mesma coisa quando você trabalha ali com contingência do Facebook Ads Você segue as boas práticas, que eu vou falar aqui em detalhe, beleza? Mas se alguma coisa acontecer, você ainda tem conta de anúncio Pra continuar anunciando e escalando aí a sua operação de dropshipping Escalando o seu e-commerce Então o que eu vou fazer aqui pra você, tá? Cara, isso aqui deu um trabalho, velho O Miro, que eu já uso aí há anos, cara Que é um software animal Então eu coloquei tudo passo a passo aqui pra você entender, beleza? Se você discordar de alguma coisa, pode comentar aí abaixo Eu tô aqui pra aprender sempre Só pra você entender Eu anuncio no Facebook Ads desde 2012 Então eu já tive trocento trilhões de contas bloqueadas E eu vim do mercado de encapsulado Então todas essas coisinhas aí e tal Eu sei o que tá acontecendo Minha vida era isso daí Foi até um dos motivos que eu saí do mercado encapsulado Imagina, você tá faturando cem mil num dia durante um mês De repente suas contas todas caem Isso daí era um processo que acontecia sempre Então por que que esse vídeo aqui eu estou falando contingência pra dropshipping E não contingência geral? Porque é um negócio totalmente diferente, tá? Não tem como comparar, velho Não tem como comparar a contingência pra dropshipping E comparar a contingência, por exemplo, pra PLN e pra encapsulado Não tem comparação Não existe comparação Eu até palestrei num evento semana passada Que foi a convenção digital Que foi animal Quem assistiu lá essa palestra Comenta aí abaixo E eu tava numa rodinha ali Na verdade foi umas três vezes essa rodinha A gente começou a perguntar Ah cara, o que você faz da vida? O cara, a PLR Quanto tempo dura a tua conta? Duas semanas, no máximo um mês, cara Olha pra você entender Aí você fala com a galera do drop Que escala mesmo Que tem operação Você fala Quanto tempo dura a tua conta? Um ano Dois anos Três anos Só pra você entender a diferença Porque você tá fazendo e-commerce Mas eu vou explicar melhor A diferença das duas Então vamos lá Contingência do Facebook Ads Pra dropshipping Então eu coloquei aí na minha visão Os três principais pilares Sabe o que é engraçado? Tem um negócio vermelho Até voltou vermelho aqui na minha cara O principal pilar aí Eu vou te explicar tudo isso aqui em detalhes É um perfil de qualidade, tá? Perfil de qualidade É a principal coisa dentro de uma contingência Não é 4G Não é browser anti-detect Não é nada, cara Não é BM limitada Nada A principal coisa Pra você anunciar no e-commerce Continuar anunciando bem É ter um perfil bom Então tem uma galera Que só tem um perfil Perfil pessoal Que tá anunciando nele Aí há anos O segundo pilar ali É sua atividade Ou seja O seu comportamento da plataforma Tá? Tudo que você tá fazendo Aí envolve também a sua máquina Envolve IP Envolve Proxy Que eu vou falar por aqui E o terceiro pilar ali Você pode colocar as campanhas Que são seus anúncios de fato Quando eu falo campanha É toda ali A sua estrutura Pra anunciar Então vamos lá Só pra você entender aqui Contingência Pra dropshipping Ou seja Contingência Pra e-commerce Qual que é a diferença De contingência Pra oferta black Beleza? Não existe produto black Eu quero te explicar uma coisa aqui Existe oferta black Por exemplo Eu posso vender ali Sei lá Uma cita de emagrecimento Que eu vendi pra caramba Se eu usar uma cópia Bem simplesinha Só como um produto e tal Não vai dar nada Entendeu? Mas se eu fizer Umas ofertas absurdas Esse tipo de coisa Isso daí É uma oferta black Que infringe Os termos ali Do facebook Por exemplo Esses caras Ficam prometendo Cura de um monte de coisa Isso daí Acaba infringindo As normas do facebook Então contingência Pra e-commerce É uma coisa simples É um produto físico Você tem uma capinha de celular Você vai vender Uma capinha de celular A pessoa viu o anúncio Ela vai clicar E vai comprar E vai ter uma boa experiência Do usuário Que eu vou falar daqui a pouco Isso daí é pra e-commerce Você tá vendendo produto físico Ok? Agora essas contingências Pra oferta black Vamos falar o que tá bombando Mais aí PLE Encapsulado Bombou muito no passado Quando aquelas ofertas Ali que é meio absurda Cura de umas coisas Promessa tipo assim Absurda Emagreça 50 quilos no mês Esse tipo de coisa aí O algoritmo não gosta Tá? Então ele vai bloquear E só pra você entender Até falei Sempre falo isso em palestra Mas eu falei No convenção digital Eu sou um cara muito Mas muito a favor de bloqueio E olha que eu tive Milhares de contas bloqueadas aí Que realmente Ele parou meu faturamento Por que que eu sou a favor? Porque se não existisse bloqueio Por exemplo Nós não teríamos O facebook ads O meta ads O instagram ads Pra anunciar Por quê? Porque não ia ter ninguém Na plataforma Que se só um monte De anúncio Nada a ver As pessoas não iam gostar E as pessoas Não estariam Naquela plataforma Por isso que eu sou A favor de bloqueio Imagina Se fosse promessas absurdas Pra todos os lados Sem bloqueio nenhum O que ia acontecer? Todas as redes sociais Todas as plataformas sociais Iam simplesmente acabar Por isso que eu sou A favor de bloqueio Tá? Então não tem comparação Nenhuma Tá? Pra falar pro Zezinho Que vai falar alguma coisa Não existe comparação De contingência Pra e-commerce Contingência Até pra negócio local Contingência Pra infoprodutos Ali Os normais Entendeu? Comparado com contingência Ali De encapsulados Mais blacks E também De PLR Mais blacks Estamos entendendo isso Por favor Tenham entendido isso Você Zezinho Que tá pensando Em falar alguma besteira Nos comentários Pensa que eu acabei De falar Como eu falo Em todos os vídeos Isso aqui É contingência Pra dropshipping Mas fica aí Que você vai aprender Muito aqui Que eu vou te explicar Exatamente aí Como que funciona Toda essa máquina O algoritmo Do Facebook Pensa pela lógica Como que funciona Ali O algoritmo Ali Ou seja O robozinho Não é um robozinho Ali só Que mexe em tudo É o robozinho Ali principal E dentro dele Ele tem milhares Milhões de robozinho Por exemplo Se você viu Esse vídeo aqui E daqui a um ano Você nunca mais Ouviu falar Em contingência Na tua vida Você vai esquecer A maioria das coisas Que eu tô falando aqui A maioria das coisas Que eu mostro no canal Que eu mostro ali No digitalismo Você vai simplesmente Esquecer tudo Ok Mas o algoritmo não Por exemplo Os meus bloqueios Lá no Facebook A galera fala Ah eu sou bloqueado Faz mais de 10 anos Isso é mentira Tá Quando a galera fala isso aí Porque os bloqueios Começaram ali Mesmo ali Acho que foi em 2014 Bloqueando a conta pessoal Ou seja Sua conta de anúncio O seu perfil A galera sai criando Um monte de perfil Com o mesmo nome É até engraçado Tá Um amigo teu Pedia solicitação Pra você As três vezes por dia Você falou Mas eu não sou amigo Desse cara Não Ele ficava criando Perfil Porque só tinha Uma conta de anúncio Por perfil Aí se eu não me engano Em 2015 Inventaram o gerenciador De negócio O Business Manager Aí começou os bloqueios Como a gente conhece Hoje em dia Então entenda uma coisa Cara Eu gosto sempre de fazer Uma engenharia reversa Como é que funciona O algoritmo aí Do Facebook Do Instagram Ads Do próprio YouTube Do Google Ads De qualquer plataforma Como é que funciona Esse algoritmo aí De qualquer Qualquer rede social Ou plataforma social Ele funciona dessa maneira aqui Só isso Essa imagem define tudo Ele tá sempre preocupado Com a experiência do usuário Por exemplo Se você entrou nesse vídeo aqui O título dele ali É contingência da Facebook Ads Pra Dropship E você entra aqui E eu tô ensinando Sei lá Como escalar a campanha Ou como fazer anúncio De negócio no local O que você vai fazer? Você vai sair fora Ou seja A sua experiência não foi boa Se você tá aqui até agora Comenta aí abaixo Coloca a hashtag Experiência O que significa? Você tá falando pro algoritmo Que tá tudo certo Agora imagina Por que que existe Todas essas políticas Esse algoritmo complicado aí Um monte de coisa Pra bloquear Porque tá simplesmente Salvando ali as pessoas O algoritmo As políticas Tudo foi feito Pra as pessoas Ficarem felizes É o que eu disse Lá no comecinho Que eu sou a favor Totalmente de bloqueio Você pode procurar isso aí Na central de ajuda Pensa Tem um monte de oferta Curas mirabolantes Mirabolantes né Curas aí Mirabolantes Pela internet Um monte de coisa Acontecendo aí Se é só esses anúncios Essas coisas meio Tipo Blackzona mesmo Essas coisas aí O que acontece? Se a internet entupir Disso daí Se o Facebook Se entupir Disso daí Ou qualquer outra Plataforma de ads Se entupir O que vai acontecer? As pessoas vão parar As pessoas vão parar De acessar Essa plataforma Se as pessoas Param de acessar Que isso já está acontecendo Em várias plataformas O que acontece? As pessoas Pararam de acessar Eles param de exibir Anúncio E deixam os investidores Triste E a plataforma Acaba como aconteceu Com muitas plataformas Do passado Pode pegar Galerinha mais antiga Que lembra do MySpace Seca MySpace Eu tinha a página MySpace Acho que era 2010 Isso daí O que aconteceu? MySpace Tinha uma navegabilidade horrível Cheio de banner Cheio de coisa As pessoas pararam de usar E vieram outras plataformas Como o Facebook E as outras Que vieram depois Então a principal coisa Que você tem que ter em mente É que toda a experiência Do usuário Tem que ser uma coisa Muito feliz É assim que funciona o algoritmo Tem que sempre pensar No algoritmo E nas pessoas Que estão vendo o teu anúncio Ele tem que clicar No teu anúncio Realmente ir lá Converter na tua página No mínimo adicionar O carrinho Esse tipo de coisa Pro Facebook ver Que as pessoas Estão dando sinais Pra ele Que o teu anúncio É bom Se teu anúncio For muito ruim A tua página For muito ruim O que eu vou falar aqui O Facebook ainda deixa Não se rodar Se não tá ferindo as políticas Mas sobe O teu CPM Lá em cima Eu sempre falo isso daí Quão melhor for o seu anúncio Quão melhor for a sua oferta Seu produto Mais engajado o seu anúncio Mais barato Vai ficar o seu CPM Então continuando aqui A perguntinha Que não quer calar Até rimou aqui Rimou não Até enfeitou tudo vermelho Aqui faz sentido Por que que você é bloqueado Por que que eu sou bloqueado Por que que nós somos bloqueados Por que toda essa galera aí É bloqueado Isso aí tem um motivo Por que? Porque a gente não tá deixando O algoritmo feliz A gente não tá deixando O usuário feliz Então vamos a alguns motivinhos aí Só pra você entender Esse aqui é o principal Até brinquei Porque eu achei essa imagem engraçada E eu vejo isso daí Não tô falando de ninguém Sei lá Que me esqueceu Sei lá Eu digitei Alguma coisa Apareceu Acho que é um burro Ali lendo uma coisa Tô chamando ninguém de boa Porque eu também Sou um Zezinho Eu tentei achar um Zezinho Mas não achei Então eu sou o Zezinho Você é o Zezinho Todo mundo é um Zezinho O que que acontece Com a maioria das pessoas Que tem bloqueio Eu falo a maioria Que eu vejo galera lá Que fala no Instagram Que fala aqui no YouTube A galera do Digital Ninjas não Esse pessoal já tem conteúdo lá Esse pessoal tá mais preparado Mas de vez em quando A pessoa fala Ai Caixeta foi bloqueado Aqui não sei o que Eu falo Cara veja se foi O teu perfil bloqueado Se foi a sua página bloqueada Tem como você ver isso É só você ir na qualidade da conta E pronto Pra saber se o perfil foi bloqueado Só vai na URL facebook.com Barra ads Barra manager Só isso daí Ai ele já vai aparecer pra você Dizendo se o seu perfil tá bloqueado Então sempre que você tiver um bloqueio Leia esse bloqueio E se tiver a opção De solicitar análise Solicite Não se desespere do nada Eu já fui esse cara De me desesperar do nada E antigamente Não tinha nem esse monte de aviso Era só bloqueado Bloqueado Mas hoje em dia ele fala Foi bloqueada a página Foi bloqueada a conta Foi bloqueada a BM Foi bloqueado o perfil Antigamente não era assim Acho que o primeiro que apareceu Foi bloqueado o perfil Depois ele falou Que era bloqueado a fanpage Fanpage por exemplo Não tinha aviso Que era bloqueado antigamente Hoje em dia tem aviso Pra tudo Exatamente tudo Pra você entender Que tipo de bloqueio Que você levou E eu vou falar daqui a pouco Dos níveis de bloqueio Porque tem uma diferença Bem grande aí De ser bloqueado no perfil E ser bloqueado Numa conta de anúncio Então não se desespere E leia o bloqueio direito Vamos aí pra mais uma Comportamento suspeito O que é um comportamento suspeito De uma pessoa Até puxar pra ficar mais bonitinho Comportamento suspeito De uma pessoa Cara Você pegou um perfil agora Não sei Onde você amou esse perfil Se é da tua família Se você Sei lá Farmou Comprou um perfil Nem recomendo isso daí Eu recomendo você ter Perfil bom ali De familiares Estou falando de contingência Pra dropshipping Agora as outras Galas de contingência Precisam de milhares de perfumes Perfumes né Perfumes também né Porque até fede a contingência ali Brincadeira Mas o que acontece galera Quando você trabalha Com e-commerce Focado em dropshipping Beleza Você não precisa de muito perfil Você precisa de um perfil bom E um outro perfil Pra ser o segundo administrador Que eu vou falar daqui a pouco Em estrutura de contingência Que é um comportamento suspeito Vamos lá Então eu vou dar um exemplo É bem simples Você pegou o perfil Da tua mãe Do teu pai Colocou E já quis subir Uma campanha de conversão Rapidão E fazer venda Cara pode dar certo Sim pode dar certo Mas isso daí É um comportamento suspeito Outro comportamento suspeito Você pegou o perfil Logou na máquina ali Aí você pega lá E já cria uma página Lá no próprio Facebook No gerenciador de anúncios E já começa a anunciar Isso daí É um comportamento suspeito Outra coisa Você usou ali Um cartão de crédito Que já estava queimado Em outro lugar E usou lá Que eu vou falar daqui a pouco Sobre isso daqui Isso aí eu recomendo demais Um dos principais motivos De bloqueio Usa a conta simples Cartão PJ E tenha uma conta No cartão PJ Cara a conta simples É muito top Você pode gerenciar Um monte de coisa Eu já uso há anos E o mais legal Conforme você começa A faturar bastante Se eu não me engano É mil reais Você começa a ganhar Um cashback bem legal Para você investir Em mais anúncios Mas já vou falar mais Sobre esse ponto De cartão de crédito Então comportamento suspeito É tudo que a plataforma Acha suspeito Uma coisa meio shade Meio dark Então tem um comportamento De uma pessoa normal Vai lá Acesse o perfil Dá uma aquecidinha nele Depois de uns dias Ali Aí depois de uns dias Eu recomendo uma semana Uma semana vai lá E cria a BM Beleza Também cria a fanpage Depois de outra semana Ali Depois que você aqueceu A fanpage bastante Aí sim você começa a anunciar Mas eu vou falar Sobre isso daqui Mais Essas aquelas principais coisas É comportamento negro Apressadinho E que também não deu bloqueio O principal motivo De bloqueio aqui É o cara ser apressadinho E não resolver as coisas Então vamos lá Para mais um motivo aqui Não aquecer A estrutura Antes de anunciar Se você ouvir qualquer pessoa Falando para não aquecer Esquece Esquece que essa pessoa Está falando E vai para o outro lado Tem uns esqueminhas Umas coisas Não cara Você tem que aquecer A sua estrutura Antes de anunciar Pensa assim Pensa essa analogia agora Eu gosto de churrasco Para caramba Sou do sul O que acontece Se você não aqueceu A churrasqueira Não aqueceu A churrasqueira E você joga Uma picanha Lá em cima O que vai acontecer A carne vai quase Defumar Vai ficar com gosto estranho Tem que esperar A churrasqueira aquecer Para depois você Colocar a picanha em cima E a mesma coisa Em aquecer a estrutura Quando eu falo Aquecer a estrutura É tudo cara É o seu perfil Você tem que aquecer O perfil principal Que você tem que aquecer Como que aquece o perfil Vai lá Curte algumas coisas Não segue um método exato não Porque vai ficar um negócio Até meio robótico Vai lá Segue umas pessoas Fala com outras pessoas Entra nos grupos Curte uns anúncios Entre anúncios Executa lá O initiate checkout da pessoa O add to cart Se você quiser Você executa O pixel de compra Gera um boleto Faz alguma coisa lá Você está aquecendo A estrutura para aquele perfil Tá bom Você está mandando informações Para o navegador Para os cookies Cookies É só para você explicar Cookies é toda a informação Ali que eu vou explicar Já que você está passando Pela internet Que é o fingerprint Eu já vou explicar Sobre isso aí melhor Vai aquecendo toda a estrutura Aquece a fanpage Cria a code de anúncio Roda lá nos 10 reais Aí sim você começa A anunciar para conversão Lembra o que eu falei? Um comportamento normal E não um comportamento Despeito Então aqueça a estrutura Não precisa de muito tempo Aquecendo duas semanas Tá bom Ah que achei Então eu quero anunciar direto Então tenha duas estruturas Fazendo isso daí Que eu vou falar aqui No final desse vídeo Mas aqueça antes de anunciar Quanto mais você aquecer Quanto mais de qualidade For um perfil Mais as suas contas Vão durar Como eu disse Cara Quem faz tudo certinho No mercado de converse Mercado dropship A conta dura 1, 2 anos Se duvidar 3 anos A minha conta principal Já postei no Instagram Tem mais ali De 3 anos anunciando E eu já tive Zilhões Milhares de anúncios reprovados Por que que eu tive Anúncios reprovados lá E ela continua ativa Porque é uma conta boa Onde eu pago tudo certinho Nela Mas eu vou explicar Mais sobre isso daí Então vamos lá Esse aqui está Um verdadeiro curso De contingência Então vamos lá Para mais um motivinho aí Usar o mesmo cartão de crédito Em todas as contas E as BNs Tá bom Se você for do mercado De PNR Esse tipo de coisa Eu recomendo você ter ali Um cartão de crédito Por conta de anúncio Mas se você trabalha ali Com e-commerce Você pode colocar um cartão De crédito na BN interna E esse método de pagamento Vai servir pra tudo Como que você vai criar Múltiplos cartões Eu uso a conta simples Aí há anos E ela é um negócio Bem profissional A maioria da galera Profissional ali Usa a conta simples Tá Então vai lá Cria sua conta Começa a anunciar E não para de anunciar Entendeu Isso é um dos maus Aí de quem está começando Ah e daquele tempinho O ROI não está tão legal O ROI só está 10% Eu vou parar Não continua anunciando 10% é lucro Aí você vai conseguir chegar Lá nos 30% Conta super legal Que você vai lá Gerenciando Você desabilita cartão Você habilita cartão É um monte de coisa Por exemplo Eu uso pra anunciar E um outro cartão Só pra pagar a conta De ferramentas Tá E se você usar O mesmo cartão O que vai acontecer Sua conta foi bloqueada Sua BM foi bloqueada Aí você pega O mesmo cartão de crédito E coloca numa outra BM Numa conta de anúncio O que você está fazendo Você está compartilhando O dado Você está trazendo O bloqueio de um lugar Para outro lugar Como se fosse uma doença Você está trazendo A doença da BM ali Vamos dizer que está doente mesmo E leva ela Para outro lugar Então Cara é de graça Isso aí pra você criar cartão Vai lá e cria vários cartões E já desabilita ele Já muda a etiqueta Conta simples Cartão bloqueado Conta bloqueada Esse tipo de coisa Para você sempre Usar cartões novos Ok Vamos lá Para mais um agora Beleza Vamos lá Não verificar o perfil É obrigado verificar o perfil Não Não é obrigado Verificar o perfil O que é verificar o perfil É simplesmente você dizer Que você é você Tem algumas maneiras De verificar Ou você pode ir lá Pelo próprio perfil Configurações Verificar ali Como se fosse alguma coisa De eleição Alguma coisa É muito fácil fazer Ou você continua anunciando Você vai receber um bloqueio E o Facebook vai falar Você tem que verificar o perfil Eu ultimamente estou fazendo isso aí O Facebook fala Aí eu vou lá e verifico Depois que o perfil está verificado É só uma maravilha Então por isso que eu recomendo Você ter perfil ali De quem você conhece Seu esposo Da sua marida Eu ia falar do seu esposo E da sua marida Não da sua esposa E do seu marido Ok Ou você pega ali Da familiar Alguma coisa assim Lembra Eu estou falando aqui De contingência Para dropship Então é muito fácil Você conseguir perfil O teu primo quebrado Alguém que você precisa Vai lá e paga 100 reais Alguém que você conhece Que você tem acesso Aos documentos E todas as informações E sempre que você pegar Um novo perfil Fala para essa pessoa Você não vai usar mais né Se ela não usar mais Porque se ela ficar logando Em outros lugares Pode dar problema para você Então quando você conseguir um perfil Tenha certeza que essa pessoa Não usa mais E o perfil ali É só para você anunciar Você vai lá e explica para a pessoa Fala duzentão para ela Cara já cheguei a pagar Um perfil muito bom 300 reais Muito muito bom mesmo Que está vivo aqui Até hoje Mas esse perfil Que a galera pega E farmada Essas coisas Esse perfil aí É bem mais baratinho Então invista nesse negócio aqui Num perfil muito bom E espere o bloqueio Do Facebook Entre aspas ali Pedindo para você verificar Vamos lá para mais um aí Muitos anúncios reprovados Em uma conta relativamente nova Lembra que eu falei Que eu tive milhares de anúncios Reprovados ali em uma conta Já postei no Facebook Isso daí E não tem bloqueio Por quê? Porque essa conta Tem um bom histórico Ela tem um bom score Tem um bom sistema De pagamento ali Por quê? Porque eu deixo a conta Descarregada Quando o Facebook cobra Já é automático O Facebook quer pessoas boas ali Entendeu? E até em contas novas O Facebook Você vai tirando um mito aí Mas isso aqui É um mito de verdade Tá bom? O Facebook Quem anuncia sabe disso Cara Uma campanha que você subiu Numa conta E subiu exatamente igual Na outra conta Elas podem não ter Na verdade Elas não vão ter A mesma performance O Facebook prioriza Contas boas ali Só para você entender E contas novas Geralmente o Facebook Quer entregar um ROI maior Então cuidado Em contas novas Quando você tem Muitos anúncios reprovados Dois Cinco No máximo dez Ali O que vai acontecer? O Facebook vai bloquear A tua conta Porque é totalmente Fora de política Mas geralmente Três anúncios reprovados O Facebook Já bloqueia A sua conta de anúncios E duas Três contas bloqueadas De anúncios Ele vai bloquear A sua BM Que é o seu Gerenciador de negócio Então cuidado No começo da sua conta Anuncie produtos mais Light Produtos mais de boa Depois você vai anunciar A cinta de emagrecimento Ok? Vamos lá E dúvidas Vai colocando aqui abaixo Opa Outra coisa aí Muito feedback Negativos nos anúncios Tá? O que é feedback Negativo no anúncio? A pessoa lá Colocar aquela carinha De irritada Que não gostou A pessoa comentar Te xingar de tudo Eu sei que comentário É bom pra engajar Mas seu Facebook percebe Está todo mundo Xingando ali Reclamando de você Então é comentários negativos É aquela carinha lá Que a pessoa não gostou Que ela tá puta da vida Outra coisa ali Negativar o anúncio Ou a pessoa comprou de você O produto demorou pra chegar E ela negativou Muitas negativações No geral Nos seus anúncios Ele faz duas coisas aí Ele enleva o seu CPM Tá? Porque é anúncio bom Anúncio engajado O CPM é mais baixo Quando tem muita coisa negativa Ele enleva o seu CPM Você já fica mais caro E se for muito assim Ele vai acabar ali Bloqueando a sua conta em si Ok? Mais um motivinho aí Que isso é que tá Um curso completo Muitos anúncios repetidos Então Para de ter muitos anúncios repetidos E ficar duplicando Exatamente igual Coloca ali uma campanha Com 20 conjuntos iguais Não Todo anúncio que você for duplicar A campanha pra escalar Muda alguma coisinha Muda a idade Muda uma palavrinha na cópia Muda alguma coisa Senão o próprio Facebook já fala Manda mensagem pra você Aparecendo lá do lado assim Porque você não junta Tudo isso daqui Em um conjunto de anúncios só Então cuida Porque o algoritmo é muito esperto É bem mais esperto Que eu e você Que nem eu te falei Você pode esquecer Tudo que eu tô falando Daqui a um ano Mas as merda que você fez No Facebook aí Nos últimos 10 anos Ele sabe de todas Ele aprendeu com todas Tanto que inteligência artificial Vai dominar o mundo Então cuidado Com muitos anúncios repetidos Na mesma fanpage Tá bom? Se for em outra fanpage Em outra conta ali Até dura mais Mas se for na mesma fanpage É complicado Mais um motivo aí Página de destino Muito lenta O que eu falo aqui Nesse canal bastante Eu falo Que criar uma página Que passa confiança Que passa segurança Eu tô falando besteira Você vê em todas as páginas Grandes do mercado Você tem que criar Uma página rápida Por isso que eu uso O e-commerce Sempre falo do e-commerce Sempre falo da Hostinger Pra você entrar lá Que tem o cupom mais barato Do Brasil Tem link aqui na descrição Por quê? Porque o e-commerce É muito rápido Você consegue deixar Uma loja rápida Também nas outras plataformas Como o Shopify Pensa assim Se todo mundo tá clicando No seu anúncio E apenas metade Das pessoas Tá chegando na página O que o Facebook vai falar? Qual que é o sinal Que você vai fazer no pão gorite? Cara, essa página é lenta Vamos fazer o quê? Vamos elevar o CPM Dessa pessoa Então tenha uma página rápida Eu tenho aqui Centenas aí Milhares de análises De lojas Pra você ver aqui no canal E eu pretendo Fala aí Cacheta Você deve voltar a fazer live Toda quarta-feira Analisando loja dos inscritos Então página de destino lenta Mais um aqui Página de destino feia E com experiência ruim Tá? Você tenta falar página Apenzezinho Tudo colorido Um monte de banner Um monte de coisa pulando Um monte de depoimento Um monte de foto pesada Um monte de GIF Isso daí É uma página feia Ai, cacheta A minha é linda Beleza Mas a experiência da pessoa É ruim A experiência do usuário O cara que clicou no anúncio Ele tem que chegar na tua página Tem que ser uma coisa fluida Tem que ser o flow Até falei disso daí Lá na conversão digital Então a sua página Tem que ser um negócio Muito top Tem que ser um espelho Do seu anúncio Se você tá lá No seu anúncio Falando uma capinha Anti-shock Eu não vou jogar Dessa vez pra trás Porque da outra vez Eu quebrei aquela Película, né? Mas você tá falando Que é uma capinha Anti-shock É uma capinha muito boa Na hora que a pessoa Chega na página Tem que ser uma capinha Muito boa Eu dei o exemplo Do próprio YouTube aqui Você clicou no vídeo E contingei Se você estivesse falando De negócio local Você ia sair fora A sua experiência Seria ruim Então foca Que ter uma página clean Uma página no tema top Uma página bem rápida Para as pessoas, hein, tá? Vamos ver se tem mais um aqui Página de destino Com conteúdo proibido Ou enganoso, tá? O que é conteúdo proibido? Aí tudo que o Facebook Eu não gosto ali Tipo encapsulados Promessas mirabolantes Ebooks nada a ver VSL com autoplay Começando ali Quiz Um monte de coisa Que a galera faz aí Que é pra anunciar Muitas delas Funcionam Mas são conteúdo proibido É um dos motivos Que a contingência deles Dura duas, três semanas, tá? Agora de drop aqui A gente não inventa Muito ali Moda de Vender conteúdo proibido Ou enganoso Não faz promessas absurdas Não faz Sei lá o que Promessas de cura Esse tipo de coisa Por isso que eu falo A contingência Com a dropship É totalmente diferente, tá? Então venda-se Os produtos normais De e-commerce Que você não vai ter problema Nenhum, ok? Acho que tem mais um aqui Vamos ver Estrutura Marcada pelo algoritmo Até peguei esse presidiário aí O que é uma estrutura Marcada pelo algoritmo, tá? Vamos lá, cara Você tem Vou dar um exemplo Você tem um perfil ruim Tá, perfil ruim Tem um perfil Levo bloqueio Não sei o que Depois foi desbloqueado Aí você criou Uma outra BM Uma conta de anúncio No mesmo perfil O que vai acontecer no novo? Vai ser bloqueado Então outra coisa aí Pra você pensar, tá? Você usou o cartão de crédito ali Usou o cartão de crédito errado Aí sem querer Você pegou o cartão de crédito Da conta simples Não criou o novo Não criou o novo e colocou O mesmo cartão lá O que vai acontecer? Aquela estrutura nova Foi totalmente marcada Esquece ela da sua vida Várias outras coisas aí Você usou, sei lá Um administrador Que você usou na outra Beleza Você teve tudo bloqueado Milhares de anúncios Reprobado E você perdeu a conta E resolveu sair Aí na nova estrutura O que você faz? Você coloca o mesmo domínio Usa o mesmo pixel Esse tipo de coisa Tudo que for marcado Na sua estrutura ali Pode prejudicar Vou falar aqui Sobre isso também Por exemplo Marcou Se você fez muita Mas muita merda mesmo Marcou o seu computador ali Marcou a sua máquina Vou explicar isso aqui Em detalhe Para você entender Até acabar com vários mitos Por aí Marcou a sua máquina Pior ainda Marcou o seu IP Se você fez muita merda mesmo E você usou em outra conta Você trouxe tudo de ruim Você trouxe ali Aquela doença Para outra conta Para outra estrutura Então muito cuidado Com isso daí Até me perguntar No convenção O cara falou um negócio Sei lá Eu falei Isolou isso Isolou isso Isolou aquilo Quem viu isso Pergunta aqui E eu vi Algumas perguntas Eu fiz ali Que ele deu uma pensada Entendeu E eu vi que ele pensou Então ele não isolou tudo Você tem que fazer Tipo um checklist mental Mas anotando mesmo Como eu ensino lá no Digital Ninjas Fazer lá no Azana No Trello Para você saber Realmente o que está acontecendo Então vamos lá Acontecer Níveis de bloqueio Bloqueio não é uma coisa só Para o Zezinho de plantão Bloqueio são várias coisas Então eu coloquei aqui Apenas alguns níveis de bloqueio Se não me engano Coloquei aqui Sete para você entender Então vamos lá Perfil Ou seja Perfil é a principal coisa Dentro de uma Estrutura de contingência O perfil melhor Tem que ser Tem que ser um perfil bom E geralmente Não seja o teu perfil pessoal Seja o perfil de outra pessoa Alguém da tua família Tua irmã Tua pai Sei lá Alguma pessoa assim O perfil É a coisa principal Em contingência Para quê? Para o cara Escutar lá Para e-commerce Para dropshipping Beleza? Depois ali do perfil Cara O perfil se ele for bloqueado Você está ferrado Aí tem os bloqueios De contas de anúncio Tá bom? Contas de anúncio Se você tiver ali Dois, três bloqueios ali É capaz Tem BM que dura mais Mais dois bloqueios De contas de anúncio Por política Três bloqueios Por política Você vai perder O gerenciador de negócio inteiro Que é o business manager Mas o principal É o perfil Tem que ter um perfil muito bom Depois ali Acontece mais bloqueio de contas Se tiver muita conta bloqueada Aí a BM é bloqueada E páginas também são bloqueadas Eu não vou mentir para você Tem páginas aí Contas que Páginas muito legais Até páginas para e-market Páginas de loja Esse tipo de conta Já tive Tenho na verdade Que já teve Trocentas contas bloqueadas Eu pego a mesma página E uso Em outro perfil Entendeu? Eu faço isso daí Tento deixar a página Com o melhor score possível Domínio Cara Isso aqui é muito difícil Você ter o domínio bloqueado Ainda mais nós Que somos do e-commerce Que fazemos .com .com .br Quem tem muito domínio bloqueado Essa galera que fica comprando Domínio aí de 5 dólares Só para rodar esse tipo de coisa Já fica aí Que eu sei isso daí De gringo Amigo meu Quem pega esses domínios Nada a ver Esses domínios já são conhecidos No Facebook Que são para rodar a oferta black Então fica até a dica aí Para você que faz PLR Tá bom? Tente comprar domínios .com .com .br Para de economizar 10, 20 reais E começa a fazer domínio ali Sério Vício pelas plataformas Qualquer plataforma de anúncios Então o domínio é algo Muito difícil de bloquear Só se você fez muita merda Rodou muita merda lá Aí você vai ter o domínio bloqueado Outra parada ali Difícil de bloquear Mas bloqueia É o seu equipamento Que eu vou explicar aqui Já já Que eu vou descer E explicar como funciona o equipamento Que é o equipamento Esse computador que eu estou falando com vocês Esse aqui é o Mac Tá? É o computador Sei lá De pessoas que trabalham na equipe O Windows É o seu celular É o seu tablet Tudo isso daí É equipamento E o Facebook Pode marcar esse equipamento E eu já vou explicar Como é que funciona Essa marcação aí Pra você entender Umas diferenças Bem legal Depois tem a sua conexão Ou seja O seu IP Isso aqui é uma das coisas Mais lá no fundo De bloquear Tem gente que vai falando 4G 5G É só fazer isso daqui Não Uma das coisas mais difíceis De bloquear É a sua conexão É o seu IP Por exemplo Você está lá Num co-work Tá? Está no co-work Todo mundo está trabalhando Num co-work Aconteceu alguma coisa E tal Aí desce um cara Num co-work Está lá fazendo Anúncio da Nike Beleza O gestor de tráfego Da Nike Está fazendo anúncio Da Nike Aí do outro lado Tem uns exemplos Subindo anúncio de PNR Encapsulado Faz um monte de merda Faz um monte de merda Trouxe cento mil Anúncios bloqueados Mas eles estão conectados No mesmo IP Você concorda Que não faz sentido O cara da Nike Que é um cara sério Que anuncia milhões Perder a conta dele Por causa do co-work Isso aí não faz Muito sentido assim Pensando pela lógica Mas claro Que Conexão 4G 5G Ajuda nesses casos Da galera do Black Entendeu? Mas no caso Da galera do e-commerce É muito difícil Bloquear a conexão Presta atenção É muito difícil Eu não estou dizendo Que é impossível Mas é muito difícil A galera do Black Do Black Do Drop Se fear por conexão E se fear por equipamento Mas eu vou explicar isso aí Muito certinho Então Principal ali É o perfil Então vamos lá Já que o algoritmo Sabe de tudo Ele entende tudo Tem todos os nossos Dados de navegação Nossos dados de anúncio Dados das páginas Tem pixel Tem tudo Mas se ele sabe tudo Como é que ele sabe Realmente O que nós estamos fazendo Para a gente tentar Anunciar mais Como que ele sabe Isso daí É simples Existe uma paradinha Eu aprendi isso daqui Primeira vez que eu vi Fingerprint na minha vida Foi em 2014 Fingerprint é o que? É a sua impressão digital Pensa assim Tudo Por exemplo Você está aqui vendo Esse vídeo do YouTube Você está vendo Esse vídeo aqui Você pode clicar aqui do lado E ver um outro vídeo meu Ou você clicar no vídeo De outra pessoa Depois você vai para o site do Google Depois você vai para o Facebook Você vai passando pela internet É quase como o João e Maria Entendeu? Você está deixando um monte De rastrinho ali Isso daí É o fingerprint É a impressão digital Basicamente qualquer coisa Que você faz na internet Ele sabe o que está fazendo Eu não sei que você esteja ali Num navegador anônimo Isso aí Gera ali O Mac Address Não é Mac de computador Já vou explicar isso aqui Aqui embaixo É isso Ele vai gerando ali Isso é muito usado em redes Esse tipo de coisa Não vou entrar em linguagem Muito técnica aqui Mas o Mac Address ali É todo o caminho Que está acontecendo Que ele pegou a tua máquina Pegou o teu IP Para onde você foi Então Fingerprint E Mac Address É todo o caminho Então mapa ali O rastro Que você deixa na internet Mas como que o algoritmo Sabe de tudo? Como que o algoritmo Do Facebook Sabe como que funciona O Fingerprint E o Mac Address Vou te explicar aqui Para você tentar entender Eu fiz isso aqui Demorou para fazer Para fazer uma coisa Bem didática Para você Então só para você entender Uma coisa aqui Até explicar para um Zezinho Que veio falar besteira No outro vídeo meu ali Que eu estava falando De Mac computador E estava falando de Windows E antes eu falei de Mac Address Só para você entender Um Windows Você é um gamer Eu era gamer antigamente Você montou uma máquina gamer Eu era aquele cara Que montava esse computador Caro para caramba Tipo se fosse hoje Era 40 mil reais O computador E eu não sou mais caro Por exemplo Aqui na minha frente Eu tenho um Mac Studio Que foi caro para caramba É mais de 40 mil reais Se você quer gravar um vídeo Sobre isso aí Que eu sou viciado Em Mac eu tenho Um MacBook Pro aqui Só para você entender Desse jeito aqui É mais fácil explicar assim Esse Mac Studio aqui Que eu não vou levantar ele aqui Ele é uma super máquina Um super computador da Apple E aqui do lado aqui Eu tenho isso aqui Eu tenho aqui Esse MacBook Pro aqui Que eu uso ele Para levar em viagens Tá bom Minha esposa ali Tem um MacBook Air Beleza Ela tem um Está chegando aí O MacBook Pro Só para você entender ali Do M2 4 computadores 4 computadores Se eu pegar esses 4 computadores Conectar Que é o normal aqui Na minha rede Aqui da minha casa Aqui até eu conectar O iPad O iPad não tanto Mas também entra Na sua jogada Eu conectei ali 4 ou 5 aparelhos Da Apple Na mesma rede O que acontece Vai ter o fingerprint Vai ter tudo ali Mas é um fingerprint Diferente do Windows No Windows Por exemplo Se eu tenho aqui 5 computadores conectados No Windows O que ele vai fazer no Facebook Ele sabe Placa de rede Placa de vídeo Placa de não sei mais o que Sabe modelo Sabe tudo Agora ele sabe exatamente tudo Se você sofreu um bloqueio No Windows Ele literalmente Marcou a tua máquina A fé e fogo Mas quando você usa Mac E aprendi isso Com um grande cara O Jader Acho que é um dos caras Que mais teve conta bloqueada No Brasil Entendeu Aprendi isso com ele Falei isso em live Tipo um ano e meio atrás Que eu aprendi isso com ele No Apple não O que acontece Ele não consegue ver o fingerprint Quer fazer uma comparação Disso na lógica Tá bom Sabe quando você loga ali No seu e-mail do Gmail E você tá no Windows Você vê aquele e-mail Que você recebe ali Você recebe um monte de informação Da tua máquina Etc e tal Na Apple No Mac Você recebe bem menos informações Por quê? Porque as plataformas Não conseguem distinguir Ali o que tá acontecendo Então pra quem anuncia ali Com certeza ali A Apple ali O Mac É bem melhor De anunciar Suas contas Duram muito mais Porque não marca Tanto sua máquina Tá? Não vou me estendendo Isso aqui Se você não entendeu Volta Então vamos lá Uma das melhores formas Pra você anunciar Que é o que eu faço Que uma galera faz No e-commerce É simplesmente com perfil No Chrome Se você não teve A sua marca A sua máquina marcada E como eu uso A Apple Dificilmente ela é marcada Dificilmente mesmo Se for marcada Ali você formata Tudo ali E já resolve E o Mac Você só coloca ali Você já puxa Tudo que você já tinha Anteriormente O computador Fica quase igual Entendeu? Mas ele está formatado É com perfil Do Chrome Eu explico Você vai criando Diversos perfis Do Chrome Ali de boa Pra galera do e-commerce Do Dropshipping Isso daí É uma coisa boa Isso aí funciona Muito bem A galera do Windows Sofre um pouquinho mais Porque tem a máquina Marcada ali Mas eu vou te falar aqui As outras soluções O que eu uso hoje em dia Antigamente eu fui Um dos pioneiros Do Brasil No Multilogin Aquele Multilogin caro Lá em euros Que vai ficar 300 euros E eu fui um dos pioneiros Mesmo no Brasil Naquela época lá Mas naquela época Em 2014 Eu nem usava Mac Em 2015 Quando começou os bloqueios Tá bom? Então só pra você entender Quem tem Mac Pode usar e abusar De perfil do Chrome Que não vai ter problema nenhum Nem pra ter tanto perfil assim Cara Dois perfil Três perfil ali Já é o máximo Numa estrutura Então vamos lá Mas só pra você entender Você não quer usar Perfil do Chrome Beleza Você acha que não dá certo Que não sei o que Acho que o problema Tá na tua máquina Então é fácil de resolver Você vai usar ali Um software anti-detect Você pode usar o Dolphin Aí tá O Dolphin aí Ele é russo Beleza Você pode usar ele ali Se eu não me engano O Dolphin ainda tem plano gratuito Você pode usar Acho que é 10 perfis Pode me corrigir aí abaixo Como que tá 10 ou 5 Ou você pode usar o Lout O Lout Pra mim tem a melhor interface De todos ali Você pode usar o Lout Também tem plano gratuito Não sei se eles mudaram E que também tem Um simples login Tem um multi-login Que é caro 200, 300 euros O que esses softwares fazem? Eles simulam Novos computadores Novos navegadores do Chrome E computadores diferentes Tá bom? É isso que eles fazem É como se fossem Novos computadores lá E pra galera do Drop Do e-commerce Não precisa nem conectar Com o Proxy Com o 4G Que eu vou falar daqui a pouco Simplesmente Ser novos computadores O que o algoritmo Vai pensar ali Da plataforma do Facebook Que a gente tá falando aqui Que é simplesmente ali Um novo computador Que tá no Cowork Que tá em alguma coisa assim Mas eu já vou falar Sobre 4G e 5G Então calma aí Gafanhoto, beleza? Além desses aqui Tem o multi-login Tem o simples login Tem o layout Tem o DOF Tem mais um monte aí Pra você resolver Pra você resolver os seus problemas Não é simplesmente Um software anti-detect Tá? Então vamos lá Agora falar aqui De IP Beleza? Tem o nosso IP normal Que é a sua conexão normal Tá de boa Você pode usar Na maioria dos casos Principalmente você usa Mac Tá? Não é Mac Address Tá Zezinho Tá? Pensa de você falar Alguma coisa Tá bom Zezinho? É Mac de computador Mac Address é outra coisa Tá? Você pode estar lá no Google Que você vai entender A diferença dos dois Tem o seu IP Que é uma coisa geral Tá bom? Mas se você está sofrendo Muito bloqueio Bah, bah, bah Você está anunciando Se tem emagrecimento Um monte de coisa Tá? Um e pra caramba pra você Até a galera do PLR Do blackzão aí Do encapsulado O que você vai fazer? Você vai simplesmente Conectar com uma conexão 4G O que você vai fazer? Você vai ficar navegando normal Vai ficar navegando normal Na internet Tudo beleza e tudo Mas quando você abrir Um software daquele De anti-detect Por exemplo Lout Multi-login Simple login O DOF O que você vai fazer? Antes de você acessar Você vai lá no teu computador Lá em cima E vai desligar a internet Aí você vai lá no teu celular E vai rotear a internet Beleza? Aí você vai acessar Perfil por perfil Quando você for acessar Outro perfil Sabe o que você vai fazer? Você vai simplesmente Desligar a sua internet ali Com o roteador Apertar o modo avião Demorar um pouquinho Uns 10 segundos Já liga de novo Você pode fazer até o teste Você entra no site Myip.com Ou meuip.com.br Ele vai ficar mudando teu IP Qual que é a vantagem Do 4G aí? Tá? O 4G Como é uma conexão dinâmica Fica sempre mudando ali O bloqueio dele Ele se torna uma coisa Quase impossível Por esse motivo Você pode ser bloqueado Pelos outros Que eu falei anteriormente Tá bom? Então ele se torna ali Meio difícil Para a plataforma De bloquear Porque ele não sabe Quem está acessando aquele Então o 4G ali Ele é muito bom Você pode fazer isso aí E só ficar roteando A internet Quando você for acessar Eu acho o 4G Muito melhor que proxy Por exemplo Tem vários proxy Por aí no mercado Você pode ir atrás Por exemplo o Blaze Eu coloquei o Blaze Aqui o logo deles Que deu até um problema No ano passado Que todos os proxy Deles foram bloqueados E a conta de uma galera Caiu Proxy Você consegue instalar Naquela ferramenta De multilingue Todas elas Você consegue instalar E toda hora que você entrar Vai estar lá Um IP lá Dizendo que a pessoa De alguma cidade A outra coisa Que eu não falei aqui Se você usa proxy Usa essas coisas aí Coloque lá O acesso Por exemplo Se você colocou o perfil Que ele está em São Paulo Coloque o proxy de São Paulo Mas eu não recomendo proxy Vai dar merda Os proxy estão dando Muito problema por aí Dá problema nas empresas E tudo Então eu recomendo O IPzão ali de boa Primeiro estágio IPzão Perfil do Chrome ali Depois ali IPzão ali Usando uma ferramenta De anti-detect ali Depois IP Desculpa Depois a ferramenta De anti-detect Com 4G Cada um no seu perfil Acessando cada perfil Com uma conexão Do 4G ali Também existe O roteador de 4G Que você pode ir atrás Na internet Tá bom E nos últimos casos Você usa proxy Mas proxy Eu acho que você vai passar Mais IV Eu espero que você não esteja Nem nesse nível De chegada de proxy Eu conheço todo mundo No mercado Eu falo com uma galera É raro você chegar Num cara grande No mercado de drop Que falar que está usando proxy Que está farmando perfil Esse tipo de coisa Geralmente o cara está Muito de boa lá Anunciando 2 milhões por mês Com um perfil Com um administrador Isso daí Porque é e-commerce E as plataformas Vivem de e-commerce Eles adoram e-commerce Estrutura de contingência No Facebook é O que eu quero dizer Com a estrutura de contingência No Facebook é A estrutura Como você vai organizar As suas BMs ali Você viu que é muito simples No caso de dropshipping Então vamos lá A principal de todas Você não vai ter problema nenhum Que a maioria das pessoas tem É a isolada É a isolada O que é isolada? Você só tem lá Uma estrutura lá Uma BM Você aqueceu tudo certinho Como eu falei Aí você tem nela Dois perfis administradores Ou três perfis administradores O primeiro ele vai criar tudo Vai criar front page Criar conta de anúncio E etc e tal O segundo vai só subir anúncio Porque se for bloqueado Quem vai ser bloqueado É o cara que subiu Aí você demite ele E coloca outro lugar Então a isolada aí É a melhor disparada Que você pode fazer Você pode ter Eu vou te falar um tipo Daqui a pouco que é lateral Mas você pode ter Que é melhor ainda Duas isoladas Que eu quero dizer com isso Você tem uma isolada Parada lá Só tá aquecendo Rodando um engajamento Não tem pixel Não tem nada Ela tá lá Porque se no caso A principal for bloqueada Você vai usar aquela lá Então a isolada É a melhor solução Até pra galera de PLR Tudo aí Eles só usam a isolada Isolada que não está Conectada em nada Não tá conectado em domínio Não tá conectado em pixel Nunca compartilhe nada Pelo amor de Deus Não tem cartão de crédito Ali como eu falei Da conta simples Usando o mesmo valor Não tá conectado em nada Não tá usando os meus administradores Tá usando nada Não tá anunciando pra mesma página Nada É totalmente isolada Anunciando aquele produto ali Beleza Anunciando aquele produto Essa aí é a isolada Aí tem uma isolada do lado Só pra tá aquecida Se você precisar A outra que tem aqui É a lateral A lateral ela faz o que? Você tem Qual que é a diferença Da lateral pra isolada Tá? Uma delas Principal tá rodando o anúncio Mas se você quiser No caso a passada Se você usar outra Você não tem os dados do pixel Pra criar públicos Esse tipo de coisa Então essa lateral É basicamente assim Desde 2019 eu ensino ela Você pode ser uma lateral De duas ou de três Tá? Essa principal tá rodando anúncio Tá testando produto Tá fazendo campanhas Tá? Mas a segunda lateral Tá só aquecendo Rodando anúncio de engajamento Cinco, dezão por dia Só isso Mas o pixel dela foi criado E você deixa os dois pixels Ao mesmo tempo na página Assim o que acontece Se essa principal cair Essa outra aqui já tem Um monte de dados do pixel Pra você criar público Fazer remarketing Fazer posts personalizados Públicos aí semelhantes Um monte de coisa Tá bom? Mas a principal Eu te recomendo Você pode anunciar Recomendação de caixeta aqui Só a isolada Só a isolada de boa E esteja uma outra Aquecendo em outro lugar Pra você não ter Problemas maiores Ok? O mais principal de tudo Em toda a continência Que eu falei desde o comecinho Lá não compartilhe dados Se teu cartão foi bloqueado Não use mais esse cartão Não inventa Tudo que você clicar no Facebook E abrir a opção de compartilhar Não faça Por exemplo Não compartilhe ali Por exemplo Você não vai compartilhar O teu pixel Você não vai compartilhar Contas de anúncios Você não vai compartilhar Médio de pagamento Você não vai compartilhar lá Tudo que tem no Facebook ali O botãozinho compartilhar Cada BM ali Com o seu domínio verificado Certinho Nunca compartilhe nada Quando você compartilha Você leva coisa ruim De um lugar pro outro Não compartilhe nada Nada mesmo E o principal Aqui eu deixei pro final Que eu já falei bastante Pra você aqui Tá bom? Lembrando que isso aqui Tem tudo no Digital Ninja Está sendo atualizado O conteúdo de contingência Pra ficar mais top ainda O conteúdo de drop Dropshipping Mais completo do Brasil Tá bom? E agora ali Falando pra galera Do mensal e tudo Que tava lá Fique tranquilo Que tá tudo liberado pra você Como se você fosse anual E a partir de agora Só existe plano anual Então vamos lá galera O principal de tudo Seja uma pessoa normal Que o Facebook Ads Vai te amar Lembrando Zezinho Eu tô falando de contingência Pra dropshipping Tá? Você trabalha com PLR Outro mercado Você não pode ser normal Você tem que escalar que nem louco Tentar vender que nem louco Mas quem tá trabalhando no e-commerce Seja uma pessoa normal Que o Facebook Ads Vai te amar cada vez mais É isso que tem que fazer Criar hábitos bons De uma pessoa normal Aquecer uma estrutura certa Começar anunciando com pouquinho 10, 20, 25 Em uma semana Você pode estar só com 500 Em duas semanas Mil E um mês Você pode estar anunciando Ali 5 mil reais por dia Sendo uma pessoa normal Uma pessoa com calma Uma pessoa paciente Ok? Eu quero que você coloque Aqui abaixo O que você achou Desse vídeo Lembrando É contingência Pra drop Coloca a hashtag Só se você acha Que isso daí Coloca assim Contingir Coloca essa hashtag gigante Deixa eu pensar assim É só essa hashtag mesmo assim Hashtag Pra drop É simples Pra drop É simples Que eu vou saber Que você achou isso aqui Simples Pra dropship Então valeu Tamo junto aí E você que se inscreveu Que não é uma chupinha Você não vai ter conta Bocaada Nunca mais vai escalar As campanhas Um beijo no coração E tamo junto E aí